Fui-lhe à moraria para recordar o passado Já pouco dela existia e já nem havia falso lá E a velhinha capelinha da senhora da selva Lá estava toda branquinha para rezar a cobrir tudo A moraria era sempre a papai da canha e rainha Mãe do fado da ensaiada, pois agora é Grandecinho de fé, é o coração e o coração da senhora Existem recordações da velhinha harmonia Cantavam lindas canções cheias de amor, nostalgia E foi então que ouvi que a vida acabava a falha Por isso logo senti a saudade do passado A moraria era sempre a papai da canha e rainha Mãe do fado da ensaiada, pois agora é Grande signo de fé, é o coração e o coração da senhora Amor a moraria era sempre a papai da canha e rainha Mãe do fado da ensaiada, pois agora é Grande signo de fé, é o coração e o coração da senhora Olha aí, olha aí Tá limpa-te, vai piscar conheco Eu tinha menos visto assim, vai piscar conheco Vai piscar conheco